Provérbios, capítulo 24 Não invejes os maus, nem desejes estar com eles, porque seus corações maquinam a violência e seus lábios só proclamam a iniquidade. É com sabedoria que se constrói a casa, pela prudência ela se consolida. Pela ciência enchem-se os celeiros de todo o bem precioso e agradável. O sábio é um homem forte, o douto é cheio de vigor. É com a prudência que empreenderás a guerra e a vitória depende de grande número de conselheiros. A sabedoria é por demais sublime para o tolo, à porta da cidade, ele não abre a boca. Quem medita fazer o mal, é chamado mestre intrigante. O desígnio da loucura é o pecado, e detrator é terror para os outros. Se te deixas abater no dia da adversidade, minguada é a tua força. Livros que foram entregues à morte, salvos que cambaleiam indo para o massacre. Se disseres, e mais, não o sabia. Aquele que pesa os corações não o verá. Aquele que vigia tua alma não o saberá. E não o retribuirá a cada qual segundo o seu procedimento. Meu filho, come mel, pois é bom, um favo de mel é doce para teu paladar. Sabe, pois, que assim será a sabedoria para tua alma. Se tu a encontrares, haverá para ti um bom futuro e tua esperança não será frustrada. Não conspires, ó ímpio, contra a casa do justo, não destrua sua habitação. Porque o justo cai sete vezes, mas ergue-se, enquanto os ímpios desfalecem na desgraça. Não te alegres, se teu inimigo cair, se tropeçar, que não se rejubile teu coração, para não suceder que o Senhor o veja, e isto lhe desagrade, e tire de cima dele sua ira. Não te indignes à vista dos maus, não invejes os ímpios, porque para o mal não há futuro e o luzeiro dos ímpios se extinguirá. Meu filho, teme o Senhor e o Rei, não te mistures com os sediciosos, porque, de repente, surgirá sua desgraça. Quem conhece a destruição de uns e de outros? O que segue ainda dos sábios, não é bom mostrar-se parcial no julgamento. Ao que diz ao culpado, tu és inocente, os povos o amaldiçoarão, as nações o abominarão. Aqueles que sabem repreender são louvados, sobre eles cai uma chuva de bênçãos. Dá um beijo nos lábios aquele que responde com sinceridade. Cuida da tua tarefa de fora, aplica-te ao teu campo e depois edificarás tua habitação. Não sejas testemunha inconsiderada contra teu próximo. Queres, acaso, que teus lábios te enganem? Não digas, eu lhe farei o que me fez, pagarei a este homem segundo seus atos. Perto da terra do preguiçoso eu passei, junto à vinha de um homem insensato, eis que, por toda a parte, cresciam abróleos, urtigas cobriam o solo, um muro de pedra estava por terra. Vendo isso, refleti, daquilo que havia visto, tirei esta lição, um pouco de sono, um pouco de torpor, um pouco cruzando as mãos para descansar e virar a indigência como um vagabundo, a miséria como um homem armado. Música 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 Música